Alô galerinha da Sobrevivência Aventura, Sargento Pires, vamos que vamos galera, estamos aqui para mais um vídeo, já vá curtindo e compartilhando, se você é novo por aqui, já tasca o dedo nesse botãozinho meu amigo, não custa nada para você, mas é muito importante para nós, isso que dá moral para a gente estar trazendo conteúdo aqui para vocês meu amigo, e o vídeo de hoje é um vídeo muito bacana meu amigo, vamos ver a ação aqui dos guerreiros, guerreiros da segurança pública meu amigo. Dá uma olhadinha meus amigos, essa ação aqui, que ação magnífica, o pessoal ali é o policial da Caatinga, é um pessoal especializado, Céozaki, Caatinga, certamente isso aí é da Bahia, o instinto policial meu amigo, é servir e proteger, é a sociedade, é os animais, isso aí era um bezerro, é um bezerro atolado, atolou aí meu amigo, um ou dois dias nessa seca, morto. Isso aqui é um homem meu amigo, isso aqui é um homem meu amigo, já comecei de morto e sete, isso aí vem esses guerreiros, patrulhamento ocultado, empatrulhamento, um grupo especializado, uma turma de elite, fazendo salvamento. Coisa maravilhosa, não deixa de curtir uma ação dessa, compartilhar o pessoal da Bahia, mas pode ser de qualquer lugar do Brasil, a missão policial, a missão desse guerreiro é ser, mas conseguiu. Olha só, ô galera, conseguiram arrancar o bezerrinho de lá e sair de aplaudir de pé, meu amigo, que ação maravilhosa, o policial se bolou na lama, ficou atolado, mas é isso, meu amigo, olha só, cara, que ação maravilhosa, na moral, meu amigo, na moral, porra, me arrompeu de ver uma ação dessa, daí é assim, guerreiro é guerreiro, cara, que maravilha, meu amigo. Uma promoção, ô rapaz, merece uma promoção, uma promoção por bravura, meu amigo, bravura, espero que o estado, que o seu comandante reconheça seu trabalho, guerreiro, olha só.